Dia dos Namorados está chegando e nas vésperas foi feita uma pesquisa de intenção de compra pelo Sebrae e Fê Comércio em Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ladário, Bonito, Coxim, Três Lagoas e Ponta Porã. Conforme o levantamento, o Dia dos Namorados vai movimentar 227 milhões de reais em Mato Grosso do Sul, 135 milhões em presentes e 92 em comemorações. O montante é menor que do ano passado. Ele é 15% menor em relação ao ano passado, isso considerando o valor real. Embora a gente veja um tiquete médio de gastos maior desse consumidor, a gente vê que menos pessoas estarão dispostas a comemorar e menos pessoas estarão dispostas a presentear em relação ao ano anterior. Tiquete médio que neste ano deve estar na faixa dos 385 reais e 64 centavos por pessoa, divididos entre presentes e comemorações. O valor médio em presente está em torno de 200 reais e 67 centavos e o valor médio para comemoração está em 184,97 centavos, praticamente 185 reais. O item mais procurado deve ser vestuário com 29% das intenções de compra, seguido por perfumaria e cosméticos com 28% e mais 60% dos consumidores devem comprar à vista e 36% busca um bom atendimento. E atenção, destaque para os restaurantes, que devem ter programação especial e se preparar para receber os clientes. Importante que o empresário informe ao seu cliente o que ele vai fazer de especial nessa data, para já fazer as pré-reservas, para já ter uma estimativa de público e garantir que a data seja lucrativa. Em Campo Grande encontramos o Daniel e a Gabriele. Ela vai garantir o presente dele. Vai comprar presente para ele, não vai? Como é que vai ser esse ano? Vou, Sam, vou, claro. Já escolheu? Ainda não, hoje vamos ver. Mas e ele? Será que vai garantir o presente do amor? Esse ano é o contrário. Você não vai comprar ele não? Não. Só ela? Só. Não, 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 não. Não, não, não.